A inovação, ela significa produto ou serviço na ponta. Quem inova? Somente a empresa. O que significa isso? Que só há inovação se há um resultado financeiro positivo. E por quê? Porque a inovação implica em riscos. Muita gente fala que a universidade inova. Não, a universidade é fundamental no processo de inovação, mas ela apoia o empreendedor que assume os riscos. É assim, eu tenho um problema, identifiquei uma oportunidade e quero criar um aparelho eletrônico para satisfazer uma necessidade que eu identifiquei. Bom, eu posso muito bem recorrer à universidade para que ela me auxilie a desenvolver tecnologicamente a minha solução. Mas quem inova é a empresa. E inovação implica em produto ou serviço. A invenção não, a invenção implica numa proposta metodológica, numa solução de um problema, mas até essa solução se transformar em produto, é preciso que alguém assuma o risco, alguém crie realmente um produto com a cara final ou serviço e comece a vender. E tenha lucro. Então esse é um conceito que não é tão difundido. É importante que as pessoas saibam o que é inovação realmente. É importante que as pessoas saibam o que é inovação realmente. É importante que as pessoas saibam o que é inovação realmente. E as pessoas saibam o que é inovação realmente.